Bom dia a todos. Vamos dar início à 34ª reunião ordinária pública da diretoria da ANEL. Nós temos o quórum de quatro diretores, portanto, podemos deliberar. Eu submeto à aprovação dos diretores à ata da 33ª reunião pública ordinária. Não havendo nenhuma manifestação, consideramos aprovada a ata. E eu pediria ao secretário que definisse a ordem de deliberação dos processos. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens de número 7 e 29 foram retirados de pauta. A ordem da pauta que foi aprovada pelo diretor-geral substituto são dos itens de 1 a 6, depois o item 15, 28 e 31. E o item 9 também foi retirado de pauta, só ratificando. Então, os retirados de pauta foram os itens 7, 9 e 29. Exatamente. Doutor Jorosa, houve um pedido de preferência para o item de número 31. E por esse motivo ele foi destacado do bloco. Não, houve um pedido de preferência, somente. Então, ele está mantido dentro do bloco? Fica mantido no bloco. Está ok. Então, dessa forma, passo a chamar o item de número 1, processo número 48500-00-4321-2014-82. Pedido de revisão tarifária extraordinária da AS-SU, distribuidora gaúcha de energia, SA-AS-SU. Relator, diretor André Pepitone. Por meio da correspondência 6, de 12 de março de 2014, a AS-SU solicitou revisão extraordinária sob a alegação de que se encontrava em desequilíbrio econômico-financeiro em razão do impacto do cenário hidrológico desfavorável no custo de compra de energia. A SRE, pela nota técnica 273, analisou os argumentos da AS-SU e concluiu que o pedido da concessionária perdeu o objeto com a edição do decreto 8.221, de 2 de abril. Em 11 de setembro, pela correspondência 14, a AS-SU apresentou o pedido complementar no qual reiterou o pedido de revisão tarifária extraordinária. É o relatório. Procuradoria. Trata aqui de pedido de revisão extraordinária da AS-SU. Procuradoria já havia se manifestado no pedido de revisão da CELESC e, essencialmente, os fundamentos aqui são os mesmos. A matéria perdeu o objeto com a criação da conta CR e os pontos alegados aqui de desequilíbrio deixaram de existir. Por isso, a Procuradoria opina pelo desprovimento do pedido de revisão tarifária extraordinária. Senhor diretor, se não houver objeção, eu vou direto ao dispositivo, tendo em vista que esse processo é idêntico ao da CELESC, como bem mencionou o Procurador-Geral da Relatoria, doutor Jurosa, idêntico a um da AES Eletropaulo que eu trouxe ao colegiado na semana passada. Então, com a edição do decreto, perde-se o objeto pedido. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0043.21.2014.182, voto por declarar extinto o processo que trata do pleito da AES Sul Distribuidora de Energia, protocolado pela Carta 6, de 12 de março, e também ratificado pela Carta 14, de 11 de setembro, de revisão extraordinária para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 1297, em razão de o objeto da decisão estar prejudicado por fato superveniente. Qual seja a publicação do decreto 8.221, de 1º de abril de 2014, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da leitoria em declarar extinto o processo que trata do pleito da AES Sul Distribuidora de Energia S.A., protocolado por meio da correspondência SVPA GRE 00614, de 12 de março de 2014, e SVPA GRE 0014, de 11 de setembro de 2014, de revisão tarifária extraordinária para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 12997, em razão de o objeto da decisão estar prejudicado por fato superveniente a publicação do decreto 8.221, de 1º de abril de 2014. Próximo item.